Não me apeteço mais. Agora, reduzir o apetite demora apenas. 6 segundos. Tome um Adagio Magro Versus 4 horas antes da refeição. Com um complexo vegetal cientificamente estado, é o magro mais eficaz no controle do peso. Com os magros da Adagio, dá prazer manter a linha. Adagio. Puro prazer.